Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero fazer aqui um Unbox com vocês referente ao N26. Pois é, acabou de chegar, eu não abri a caixinha ainda, tá? E vamos abrir juntos, tá lacrado ainda, eu também nem sei o que tá ali dentro. Vamos fazer juntos aqui então, lá deslacrando essa caixinha do N26, né? Aqui dentro, vamos ler junto, a gente tá muito feliz mesmo de ter você por aqui. Dá uma lida, eu não vou ler tudo não, mas olha aqui o material que tem de apresentação nessa caixa do N26. Como eu estou abrindo agora junto com vocês, deixa eu ver o que é cada coisa, então talvez eu possa errar. Isso aqui é o que? Uma carteira, uma carteira para colocar o cartão escrito N26, tá? O cartão N26 com Taclis Gold Leandro Vieira, edição exclusiva número 1991. Então teoricamente eu sou o cliente 1991, tá? Muito bonito, achei lindo esse cartão. Na carteira eu posso adicionar aqui o meu cartão na carteirinha, tá vendo? Mas o cartão achei lindo, gente. Atrás dele tem o número, a validade, o código de segurança, né? Mas é um cartão bonito, hein? Realmente o N26 caprichou. Vou colocar aqui de volta, vou colocar a carteira de volta também aqui, e vou tirar e vamos ver o que vem embaixo, né? Então vai ficar aqui, olha que bonito. O que é isso aqui? Uma, é uma caneca, né? Olha que bonita, uma caneca do N26 Insiders, que eu sou insider, são 2 mil clientes que vão testar aqui. Muito bonitinha a canequinha, olha que linda. E essa daqui, deixa eu ver. Olha, gente, tá lacrado também, deixa eu... Pronto. Aqui, gente, ó, tô tentando abrir, vamos lá. Aí, ó, vou abrir tudo com vocês, né? E vamos abrir. Vixe, um doce, uma doce de equilíbrio, né? Uma doce de equilíbrio. Eu abri sem querer, eu não sabia que era um café, eu puxei com... Olha o café, pó de café. Olha que legal. E é um café especial, viu? Eu não sabia e acabei derrubando um café aqui na mesa, mas já vou limpar, né? Mas isso é pra aprender, largar de ser zoiudo, né? Gente, ó, então eu vou colocar aqui, porque eu já vou testar o café. A xicrinha de café, achei lindíssima, né? O cartão, que eu achei o mais bonito de todos, o cartão, né? Muito bonito mesmo, né? Muito bonito mesmo. Sou o cliente número... Achei interessante colocar aqui que eu sou o cliente de 1991, né, ó. Tá vendo? Gold, Mastercard, Contacts. O limite, gente, ainda eu não tenho. Eu entrei no aplicativo hoje, algumas horas antes de abrir a caixinha, porque eu tava viajando, eu cheguei agora de Brasil, então tava aqui na minha casa, eu fui abrir agora com vocês. Então, o limite pra mim não tá implantado ainda. Os membros do canal que foram implantados, recebeu aí 6 mil, 8 mil reais. Então, eu não sei o meu limite. Quando o meu limite aparecer, se é que vai aparecer um limite pra mim, eu vou falar pra vocês o meu limite. De antemão, o N26 você pode entrar na lista, né, de espera. Nós, que somos 2 mil clientes insiders, que estamos testando a conta. Vamos encontrar alguns problemas, corrigindo, dando dicas, sugestões. Vocês também podem fazer isso, tá bom? Junto ao N26. Então, tá aqui meu kit de boas-vindas do N26. Achei espetacular. Vou fazer o café agora pra tomar, pra ver se realmente o café é top, porque é exclusivo, né? E tá de parabéns o N26 pelo kit, pelo que eu recebi até agora. É o melhor kit que eu já vi até agora de um cartão de crédito, tá? Um cartão de crédito com kit como esse, nem cartão black tem. E o N26 realmente caprichou. A latinha de metal, muito legal. O copinho pro seu cliente. A caixinha espetacular, né? Vocês podem ver que realmente a caixinha é muito bonita, ó. Bem trabalhada, né, ó. Bem trabalhada. E o N26 realmente caprichou pra seus clientes. E torcer que realmente os clientes que venham a receber o N26 Gold se surpreendam, como eu me surpreendi, com esse cartão lindíssimo. Talvez o Gold mais bonito que nós temos no Brasil até agora. Pelo menos eu achei ele muito bonito, né? E vamos torcer pra que os outros kits que os outros membros venham a receber também do N26 venham a gostar como eu estou gostando, tá certo? E olha quem tá me chamando desesperado. O desesperado aqui pra querer ver o que eu ganhei, né? Você tá doidinho pra ver? O Joaquim tá doido, gente. Ele tá me chamando aqui desesperado pra ver o kit do N26. Então tá aqui o Joaquim. Você gostou? Dá um beijinho, pai. Gostou, adorou, ó. Ó, ó, ó. Você gostou do cartão do N26? Hum, gostou? Gente, obrigado então pelo carinho, pela força de todos vocês aí. Espero que tenha gostado desse vídeo aqui que eu fiz pra vocês. Vocês podem ver que não foi nem no estúdio, foi aqui na sala mesmo que eu tô fazendo. E espero que vocês tenham gostado. Aqui no nosso canal, as rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.